E fiscais do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí realizaram em Picos uma operação em uma loja de artigos automotivos e motopeças, onde foram apreendidos mais de mil pneus irregulares. A gente vai agora conversar com o repórter Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais detalhes tanto a respeito desse trabalho que o IMEP vem realizando, como também da apreensão que foi realizada nessa loja aqui no município de Picos. Conta pra gente mais detalhes, Carmo Neto, boa noite pra você. Oi, Giandra, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem. Nessa sexta-feira, o Instituto de Metrologia do Piauí apreendeu mais de mil e seiscentos pneus irregulares que estavam sendo vendidos em uma loja de peças automotivas e também de motopeças aqui em Picos. E olha, de acordo com o IMEP, esses pneus estavam sendo comercializados e eles estavam remoldados, que são quando os pneus estão reformados. Os proprietários, os comerciantes dão uma encorpada nesses pneus para reaproveitarem e venderem. Ainda de acordo com o IMEP, isso é um costume que é proibido, não só pelas regras do Instituto Nacional de Qualidade e Tecnologia, mas também pelas normas do Código de Trânsito Brasileiro. Esse material foi retirado de circulação ontem, quinta-feira, por não atender a essas normas e a essas regras, tanto do IMETRO quanto do Código de Trânsito Brasileiro. E esses pneus foram levados para o depósito do IMEP em Teresina e descarregados nesta sexta-feira. De acordo com a diretora-geral do IMEP, Patrícia Leal, além do prejuízo financeiro para o consumidor, um pneu irregular, um pneu dessa forma, remoldado, reformado, pode gerar um grave acidente de trânsito. A Patrícia Leal destacou ainda que esses pneus apreendidos estavam remoldados de forma grosseira e estavam também sendo, claro, comercializados ilegalmente. A Patrícia Leal informou ainda, Giandra, que esses pneus estavam sendo vendidos abaixo do preço de mercado e, claro, que nessas condições que podem gerar um grave acidente de trânsito e comprometer a segurança dos motociclistas, Giandra.